Não perturbeis o coração Porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do leão Na como estou com Daniel Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu há muito já Pede, pediu, dá-se-vos-á Pede com fé e com fervor Eu vos darei um bom salvador Quem tem a fé de Abrão O mundo sempre há de vencer Quem quer ter firme o coração Precisa igualmente crer Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu há muito já Pedir, pediu, dá-se-vos-á Pedir com fé e com fervor Eu vos darei um consolador Um terremoto e um vento após Seu fogo e com fervor Seu fogo e muito furor Dá-se-vos-á Dá-se-vos-á Pedir com fé e com fervor Eu vos darei um consolador Eu vos darei um consolador E onde estás também estou E onde estás também estou E onde estás também estou Não disse eu há muito já Pedir, pediu, dá-se-vos-á Pedir com fé e com fervor Eu vos darei um consolador Firmado em mim roche eternal Assim jamais o crente cai Buscai o dom celestial Que vem da casa do meu Pai Sou eu aquele e o grande eu sou E onde estás também estou E onde estás também estou Não disse eu há muito já Pedir, pediu, dá-se-vos-á Pedir com fé e com fervor Eu vos darei um consolador